O Resorte de Ponta dos Ganchos fica no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, apenas a 40 quilômetros a norte de Florianópolis, numa região chamada Ganchos de Fora. O Serviço de Camareiras e Governança é a junção da eficiência com a descrição. Você pode estar durante uma semana em um hotel e nunca vai ver uma camareira. Isso porque existe uma ótima comunicação dentro do hotel e que indica sempre onde todos os clientes estão e em que momentos estão para que a camareira sem incomodar o Washington possa entrar e arrumar o quarto e tornar todo o ambiente mais agradável. A equipe Ponta dos Ganchos chama Grande Família. 90% da equipe é aqui da região, onde o grande diferencial é a paixão que eles têm pelo que fazem. Todos os dias cada um individualmente se dedica muito aos detalhes, a todos os momentos e todas as oportunidades que eles possam ter para superar as expectativas dos clientes, eles o fazem. E é isso que torna realmente a hospedagem da Ponta dos Ganchos algo muito especial. O melhor mesmo é ver a satisfação dos hóspedes. É tentar se propor todos os dias a fazer um trabalho bacana e os hóspedes saírem daqui reconhecendo o nosso trabalho. Todo esse pedaço de paraíso que vocês estão vendo faz parte da minha vida e da vida de toda a equipe. Então estão convidados a vir conhecer o hotel e será um prazer conhecê-los pessoalmente aqui e receber vocês.